Cara, o algoritmo, ele precisa criar essa confiança contigo, né? Então, imagina que se tu cria hoje um canal no YouTube, tem vários outros canais começando no exato segundo, vários outros no exato minuto, hora, então, todo dia tem muito canal novo no YouTube. Então, a gente tem que ir paquerando ali, né? Botando um vídeo e o vídeo tem que ser bom, né? Na CTR, na retenção, nas métricas principais e com o tempo tu vai criando mais confiança, né? Então, não é só botar dinheiro, voltou e já gerou uma confiança, mas realmente é tempo, né? Então, tem uma métrica que é muito relacionada com isso, que é o watch time. Quanto mais watch time tu tem, mais confiança, mas tem que ter um equilíbrio ali também, né? Nas métricas principais, que é CTR e retenção, então, essa confiança é construída com o tempo, né? Não tem como começar um canal hoje e ele bater um milhão em seis meses, sabe? Tipo, é praticamente impossível, assim, porque além do conteúdo ser muito bom, ele tem que ser bom, né? Ele tem que ter essa confiança com o tempo. Então, é questão de tempo e otimizar no curto prazo, médio prazo, para também fazer sentido para a tua marca. E a questão dos nichos também, né? Porque existem nichos que pagam muito mais, que tem outro tipo de ticket, que não viraliza tanto, que também tem um potencial grande. E tem os nichos que são realmente macros, abrangentes, que conseguem atingir muitas pessoas e viralizar mais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.